Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tudo vazio e mudo Solidão tempero Coração desespero Coração desespero Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tudo vazio e mudo Solidão tempero Coração desespero Coração desespero Amém.